Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Difusora, segunda edição. Vamos aos destaques de hoje. Após primeiro dia de greve dos rodoviários, Sete cita colapso financeiro como justificativa para falta de acordo com trabalhadores. Temporal causa enchentes em poção das pedras. E ainda, em operação que investiga fraudes licitatórias, Polícia Federal cumpre 12 mandados de busca e apreensão em três municípios maranhenses. Essas e outras notícias, a partir de agora, no JD. Sem ônibus circulando na Grande Ilha por causa da greve dos rodoviários, nesta quarta-feira, muita gente teve dificuldade para chegar ao trabalho. Agora, o Eduardo Ericeira conta para a gente como está, então, a volta para a casa dos trabalhadores aqui na capital. Boa noite, Ericeira. Pois é, gente. Muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora, na sua segunda edição. Complicada, né? Como sempre, uma greve dos rodoviários, transporte público que muita gente, cerca de 700 mil pessoas aqui na capital, São Luís, necessita para circular também na Grande Ilha. A gente está em um ponto de grande movimentação, só que a imagem é completamente diferente por conta da greve. Ali são várias paradas aqui na região do Anel Viário, na área central de São Luís, mas as pessoas não estão lá, claro, porque não está circulando o ônibus coletivo. Aqui ao lado, eu vou pedir para o Rogel Nunes mostrar, tem alguns mototaxistas, eles estão fazendo corrida, né? As pessoas têm que apelar para outra alternativa. Uma delas é justamente mototaxistas. Mais ali à frente, a gente percebe uma movimentação grande de veículos, ainda aqui na região do Anel Viário, que a gente já checou e vindo aqui para fazer o ao vivo, são pessoas que estão fazendo esse trabalho de taxilotação, que já é feito, né? Taxilotação que já é conhecido aqui para a área Itaquibacanga, só que inclusive não está sendo realizado só para essa área, está sendo realizado também para outros pontos aqui da capital, São Luís, e até da Grande Ilha, já que também o serviço, esse serviço de transporte público, atende pessoas em toda a região metropolitana e está parado. Quem se manifestou a respeito dessa greve, hoje, em uma coletiva realizada à tarde, foi o Sindicato das Empresas de Transporte. A gente foi lá, acompanhou, fez a reportagem e traz aqui agora no Jornal da Difusora 2ª edição os principais pontos dessa coletiva. Vamos acompanhar na reportagem. Durante a coletiva, o Sindicato das Empresas de Transporte confirmou que o prejuízo saltou de R$ 5,8 milhões no final do ano passado para R$ 7,5 milhões este ano. O diretor executivo do SET apresentou três propostas para salvar o sistema. A demissão dos cobradores de ônibus, proposta essa que não foi bem aceita pelos rodoviários. Aumento do subsídio pago pela Prefeitura de São Luís. O valor atualmente do repasse às empresas pelo Executivo Municipal está em R$ 4 milhões desde novembro, era até janeiro e foi prorrogado por mais dois meses, fevereiro e março. Ou então, uma terceira proposta, o reajuste na tarifa de ônibus. Os empresários ressaltam que com esse subsídio pago pela Prefeitura de São Luís, no valor de R$ 4 milhões, o reajuste da passagem teria que ser de pelo menos R$ 0,50. Portanto, a tarifa de ônibus subindo para R$ 4,20. Sem o subsídio, a passagem teria que custar R$ 4,90 para bancar o sistema de transporte público aqui na capital São Luís. As empresas enfrentaram a pandemia sem nenhum apoio. Só surgiu um apoio quando passamos dez dias parados, porque não havia condição mais de pagar. Então, ontem mesmo, carros sendo recolhidos pelos bancos, porque não há pagamento mais. Então, a população já está perdendo aquele investimento que foi feito. Então, a tendência desse serviço é degradar, enquanto não se acha uma solução correta e técnica. Nesta quarta-feira, os ônibus do transporte público não circularam por São Luís. Os rodoviários deram início a mais uma greve. A última que aconteceu foi em outubro do ano passado e durou 12 dias. As empresas alegam que, do jeito que está, o sistema pode entrar em colapso. Nesta semana, 12 ônibus foram apreendidos por falta de pagamento. O SETE diz que desde 2019 não vem cumprindo cláusulas do contrato estabelecido com a Prefeitura por dificuldades orçamentárias. Houve a paralisação de outubro. O município fez um aporte onde foi coberto uma parte desse custo que estava faltando. Mas em janeiro tinha que ter um alinhamento, que não houve nem em 2020, nem em 2021. E agora, em 2022, a gente se encontra nessa situação, infelizmente. Então, gente, essa coletiva que foi realizada na tarde de hoje, a pergunta que a gente jamais ouviu nesta quarta-feira, inclusive circulando por vários pontos da capital, é se os ônibus iriam voltar. Na coletiva foi perguntado, esse diálogo tem sido mantido entre empresários, prefeitura e também rodoviários, que é a categoria que está paralisada neste momento. Não há nenhum acordo. Então, amanhã, portanto, quinta-feira, segundo dia de greve, São Luís amanhecer, sem ônibus circulando novamente, porque não teve acordo. A gente volta com você, Jayce Gomes. Obrigada pelas informações. Ericeira, quem mais sofre, claro, é a população que fica sem poder contar com o transporte público coletivo. A chuva forte que caiu hoje em Imperatriz provocou diversos pontos de alagamento pela cidade. Vídeos gravados por moradores de vários bairros mostram ruas alagadas. Aqui é água, na pedro negro. Esta outra cena foi registrada na rua Souza Lima, próximo à Avenida Dodival Pinheiro de Souza, no Centro Comercial. Na rua Luiz Domingues, também no centro da cidade, a poucos metros do Hospital Infantil, a força da água durante a passagem de veículos causou prejuízo a donos de motocicletas. Muita água também ficou acumulada às margens da BR-010 no perímetro urbano. O passageiro de um veículo que transitava na rodovia federal gravou este vídeo mostrando a entrada do bairro Cidade Nova. Moradores do Colina Parque, loteamento prejudicado no início do ano, com alagamentos em decorrência das chuvas e a cheia do rio Tocantins, viram novamente ruas alagadas. Olha a quantidade de água, a boca de lobo não dá conta. Tudo se repetindo, Janaína. Traz a canoa. Aqui é a carne do seu pé, vai para a água. Olha, trocar os carros pelo amor e pelo amor. Na Vila Redenção, esta rua ficou intrafegável. Segundo a Defesa Civil, o volume de 80 milímetros caiu sobre a cidade em uma chuva que começou pouco depois de meio-dia. No final da tarde, em vários pontos, a realidade ainda era essa aqui, como na Avenida JK. É uma das vias prejudicadas durante chuvas fortes. No bairro Bacuri, a correnteza passava pela Rua Alvorada, depois que o riacho transbordou. Desse jeito aí, então, vocês estão vendo a situação aí, o bar do nosso amigo aqui, a lagana aqui. A paz tem que dar um jeito aqui, moço. E o problema aqui é sério. A Defesa Civil informou que o volume de chuva aguardado era entre 30 e 60 milímetros. Choveu acima do esperado. E um forte temporal atingiu o município de Poção de Pedras. O repórter Sandro Carvalho tem mais informações. A cidade de Poção de Pedras, que fica a 350 quilômetros da capital São Luís, sofreu com uma grande churrada nesta madrugada. As fortes chuvas, que teve início por volta das 2 horas e se estendeu até às 8 horas da manhã, causou bastante prejuízos aos lojistas da principal avenida do município. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a dimensão dos estragos deixados pela chuva. Uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Trisdela do Vale se deslocou até Poção de Pedra para dar total apoio aos afetados. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que, até o momento, não há famílias desabrigadas e que, apesar da diminuição da incidência de chuvas nas últimas horas, a região permanece em alerta, então, para o risco de novas inundações. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar está no município para auxiliar as pessoas afetadas. O JD vai para um rápido intervalo com imagens ao vivo da Avenida Getúlio Vargas, no centro de Imperatriz. A gente volta já já. Já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Então, chegou a sua hora. O Costa Arasagi Condomínio Clube é para você. Tem ITBI e registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 991090335 ou 991884845. Ou aponte a câmera agora mesmo no QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale imediatamente com um dos nossos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa Arasagi é o melhor lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar e é pertinho da praia. É um escândalo! Minha irmã morar aqui no Costa Arasagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei 2.300 reais de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Hum, entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, que tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Arasagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Eu apliquei os meus investimentos no Costa Arasagi Condomínio Clube e realizei meus caras. Costa Arasagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. A Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa segue investigando a morte do sargento Antônio Marques, alvejado com um tiro durante um assalto em um ônibus na noite de ontem. A polícia acredita que nenhum dos dois assaltantes tenham se ferido na ação criminosa, tendo em vista que a vítima não conseguiu efetuar qualquer disparo. Dois suspeitos já foram identificados pela polícia, mas até o momento não foram capturados. Em Imperatriz, uma onda de assaltos tem assustado a população. Ontem, um homem foi baleado após ter a casa invadida por assaltantes. Hoje, um outro homem foi preso suspeito de roubar a moto de um vigilante. O Emerson Pinto traz, a partir de agora, mais informações sobre essas ocorrências pra gente. Boa noite, Emerson. Boa noite, gente. Boa noite a você que acompanha a nossa programação. Esses dois casos aconteceram em um curto espaço de tempo. Ontem à noite, por exemplo, uma situação em que o cidadão estava dentro da residência dele, na Vila Jackson Lago, e lá a residência foi invadida por dois assaltantes. Deram voz de assalto à tentativa de levar a motocicleta do proprietário da casa. E acabaram efetuando o disparo. O cidadão teve que ser levado para o Hospital Municipal de Imperatriz, mas sem risco de morte. A comunidade, inclusive, reclama bastante da iluminação pública neste local. Afirma que está muito escura a área e isso facilita a ação de vândalos. E uma outra situação que aconteceu já no início da manhã de hoje. O vigilante terminou um turno de serviço e ia para casa. E ao chegar, ou melhor, antes de chegar na residência, foi abordado por dois bandidos que também deram lá voz de assalto utilizando uma arma do tipo o Garruncha. Tomaram a moto dele e na moto dele saíram realizando outros assaltos até serem alcançados por outros vigilantes e outras pessoas que passavam por ali e observavam toda aquela situação. Inclusive, ele chegou a sofrer algumas pancadas, foi agredido lá durante essa situação até a chegada da Polícia Militar. Ele foi encaminhado primeiro para o hospital e depois apresentado na delegacia da Polícia Civil. Agora, a Polícia investiga o caso e faz buscas na tentativa de encontrar o segundo elemento que participou com este rapaz do assalto. Então, está aí alguns casos de assalto, infelizmente, acontecendo em nossa cidade. Apesar do trabalho feito pela Polícia Militar, tanto na área do 3º Batalhão, quanto também na área do 14º BPM aqui em nossa cidade. Estas são as informações. Voltamos com você, Geis. Obrigada pelas informações, Emerson. Boa noite para você. A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União, cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em São Luís, Santa Helena e Pinheiro, durante a Operação Contabilista, que investiga um grupo suspeito de fazer fraudes licitatórias e irregularidades contratuais de Santa Helena, envolvendo recursos do transporte escolar. O delegado Wallace Gonçalves conversou com a nossa equipe. O objeto da investigação era a determinada empresa sediada no município de Santa Helena, que prestava serviço de transporte escolar no município. E na investigação foi apontado indícios de irregularidade e direcionamento no processo licitatório e na contratação dessa empresa. A partir da análise desses procedimentos e do relatório de inteligência financeira, verificou-se que a empresa recebia dinheiro da prefeitura e repassava, sem motivo aparente, para servidores do município, que, posteriormente, também repassavam para um gestor municipal. Chama a atenção que o gestor municipal é o contador da empresa investigada. Está envolvido o gestor, a secretária municipal de educação, pregoeira, alguns assessores e o chefe de gabinete. Tinha cerca de sete a oito pessoas, além de dois empresários. O JD vai para um rápido intervalo com imagens ao vivo da rua Antônio Pereira Neto, no centro de Caxias. Estamos de volta e a gente vai conversar agora ao vivo com a Franciane Araújo, que traz mais informações sobre o anúncio do pagamento dos professores da rede pública de Caxias, com reajuste de 35,1%. Boa noite para você, Franciane. É isso mesmo, Geice. Boa noite para você e a todos. Notícia boa aqui por Caxias, viu? O projeto de reajuste salarial dos professores aqui da cidade foi aprovado na manhã de hoje, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, aprovado, inclusive, de forma unânime. Agora, a gestão municipal vai conceder um aumento salarial de 35,1%, inclusive, reajuste superior ao piso nacional concedido pelo governo federal, que esse percentual chega a 33,24%. Olha só, o reajuste concedido aqui pela Prefeitura de Caxias faz com que os salários dos professores cheguem agora a R$ 3.898,98. Se a gente for colocar ali na ponta do lápis, é 1,86% a mais que o governo federal, o que em dinheiro representa R$ 1.012,98 acima do piso nacional. Inclusive, chegou esse aumento salarial em boa hora aqui em Caxias. No finalzinho da tarde de hoje, o prefeito aqui de Caxias, Fábio Gendio, confirmou novamente esse aumento salarial compartilhando um vídeo através das redes sociais. Boa notícia aqui para os professores, viu, Gacy? Obrigada pelas informações, Franciane. Boa noite para você. O Comércio Logista de São Luís não vai funcionar nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, segunda-feira e terça-feira de carnaval. O Comércio Logista reabre no dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, a partir das 13 horas. As reportagens dessa edição você pode rever no portal Difusora ON. Vai também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da fonte do bispo aqui na capital. Muito obrigada pela sua audiência ao longo de toda a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri